P.L.S. P.L.S. Nelson C.4 Pedro, baby Yeah Girl Just another track Yeah It's like 1 plus 1 equals 2 You like me, I like you Been feeling for you, girl I need you in my world Cause you're so special My African queen, y'all I need you in my world Yeah Help me Do I do it I undo My habits In a long life I need you I need you You will show you You will buy me Saying isn't it You are the ones You are the ones You are the ones I should be by you Nunca te vê lpa ninho moda, lady Oh, no Botem na bomor Botem na bomor Botem em Pra maneira que botem botrajo que botem em Katê hot maneira explica Oh, botem em Nes forma puta dominam botem teme Botem em Amor Tu mais eu É igual a ui ui Porque você tem medo E eu tenho boca louca Gosto quando você me toca A minha voz fica louca Amor Manda mais beijo que eu quero Manda de novo Juro que eu não vou falar Manda de beijo eu quero mágica Juro que vai ficar entre nós Você pode mandar em mim Pra me dominar assim Tá mostrando Lugar e coisas que nunca vou ganhar na minha vida Give me more kiss Cause I wanna give me again Juro não gon' tell nobody Give me just one more Você perde em mim Você perde em mim Por ti sou louco Baby quem me aceita tem bom gosto Se tu sentir muito amor É porque você tem medo Pra maneira que botem botrajo que botem teme Ca te amo Cade o outro demanding A också pedir menos Prenda Tendemos Esse forma quando a dominar Botem teme Botem teme Botem teme Botem teme Para que você me бел Yeah Só um Can��� gav Pra me dominar Tchau, tchau, tchau Tchau